Bruna, eu quero despachar a minha mala, mas eu não sei a diferença entre mala G, mala P, mala M. Como que eu vou saber o que é que eu preciso despachar? Bom, gente, aqui eu tenho dois modelinhos de mala despachada e eu vou explicar pra vocês exatamente a diferença entre elas e também quais são as regras específicas pra você poder despachá-las, beleza? Bora lá pro vídeo. Hello, migues! Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de dois tamanhos existentes para malas despachadas. A famosa malinha M e a famosa malinha G, né, gente? Gente, eu vou filmar mais de perto pra vocês, tá? Vou só colocar aqui como cenário por enquanto pra eu conseguir explicar, pra falar pra vocês melhor. Mas gostaria primeiramente de agradecer a Gladiador Malas, que é a marca das minhas malítias, gente, que eu já uso há anos, tá? Anos! Essa aqui, inclusive, foi uma das minhas pioneiras aí pra viagem da Itália, que eu fiz há três anos, mais ou menos, eu não sou muito boa de conta. E essa aqui é uma prima dela, ela é uma mala G, não é o mesmo modelo, mas é a mesma cor, rosê e tals, enfim. E com a Gladiador, gente, vocês conseguem comprar diversos modelos de mala, não somente rosê, não somente G, nem M, tá? Existem várias cores. Tem mala despachada, tem mala de bordo, tem frasqueirinha também, tá? Tem mochila, tem mala de tudo quanto é jeito. Lá no site vocês podem acessar, eu vou deixar aqui na descrição, tá? GladiadorMalas.store e pra qualquer produto que você coloque no carrinho, você pode aplicar o meu cupom de desconto BRUBENASI5 e você vai garantir 5% de desconto nessas malítias, em qualquer kit, gente, qualquer, qualquer, qualquer. Bom, já que eu já expliquei pra vocês a marca das minhas malas e também como que faz pra vocês comprarem, né, e o descontinho que os meus seguidores têm. Vamos lá entender, então, o que é essa mala M e o que é essa mala G. Vamos lá, gente. Primeiramente, gente, mala despachada. É aquela mala que a gente consegue levar mais coisas, porque a mala é maior, né, a mala comporta mais coisas. Olha o tamanho dessa aqui perto de mim, gente. Ela é maior que meu tronco, ó. E essa mala despachada, ela também é uma mala paga, ou seja, você vai comprar a sua passagem aérea e você precisa pagar um valorzinho a mais pra levar a mala despachada. Claro que existe a opção de você já comprar a passagem aérea pagando uma tarifa mais cara que já inclua bagagem despachada, tá? Se não, você faz apenas a tua compra de passagem aérea normal e inclui a mala despachada no final do processo ou no check-in, que vai ocorrer entre 3 a 2 dias antes da tua viagem. E a mala despachada, gente, pra voos aqui dentro do Brasil, a gente consegue levar no máximo 23kg de produto. Ou seja, qualquer coisa que tem aqui dentro. Roupa, acessório, enfim, tudo que você vai levar, o peso dela não pode ultrapassar 23kg. E é claro que pra algumas viagens internacionais, né, dependendo da companhia aérea, você pode levar até 32kg, ou duas malas, né, de 32kg cada, enfim. E existem regrinhas aí diferentes, né? Além de você ter que respeitar o peso dela, que é no máximo 23kg, né, isso pra voos nacionais, você também tem que respeitar uma medida, gente, que é de 158cm lineares. Bru, o que que significa lineares? A soma de todos os lados. Então, altura, profundidade e também a largura dela, né? Então, altura, largura e profundidade. A soma desses 3 lados não podem ultrapassar 158cm lineares. Gente, essa é a regra. 23kg pra peso, 158cm para medidas. Ai, Bruna, mas então por que que existe mala M e mala G? Preferências, gente, preferências. Essas duas malas aqui a gente consegue levar como mala despachada, tá? Ambas. A única diferença é a medida entre elas. Essa aqui, ela tem em torno de 64cm de comprimento, ou de altura, né, então é a maior medida dela. Enquanto essa aqui, ela tem quase 80cm de altura. Essa aqui, inclusive, gente, ela tem exatamente os 158cm lineares, que é o permitido pelas companhias aéreas. Mas a diferença entre elas é basicamente essa. Enquanto essa é um pouquinho menor, essa é um pouquinho maior. Mas ambas podem ser levadas como mala despachada, porque elas entram na regra de ter no máximo 158cm lineares. Não significa que tenha que ser 158cm, é no máximo. Então você pode levar uma mala dessa, big, como mala despachada. Pode levar uma mala dessa, que é uma mala média. Como você pode levar também uma malinha de bordo. Vou até colocar elas aqui, uma do lado da outra, pra vocês compararem, gente. Pode ver. Malinha de bordo, mala média e mala grande. São três tamanhos diferentes. Você pode levar qualquer uma como mala despachada. Desde que você respeite o peso de no máximo 23kg, e também a medida de no máximo 158cm lineares, que é a soma de todos os lados. Mas é claro, né, gente, que o valor que você vai pagar entre elas é o mesmo. Então, assim, se você tá pagando pra levar uma mala despachada, geralmente vale mais a pena levar as maiores, ao invés da mala de bordo, né. Já que a malinha de bordo, ela é nosso direito. Então você pode levar dentro do avião com você. Por isso que o nome já é mala de bordo ou mala de mão, porque a mala fica com você o tempo inteiro. E essas grandonas, a gente vai lá no balcão de atendimento da companhia aérea, vai fazer todo o processo de despacho, e a gente só vai pegar a nossa mala no destino final, entendeu? Então ela vai lá pro bagageiro, a gente não vê, a gente não fica com ela. E essa malinha, que é a malinha de mão, ela fica com a gente o tempo inteiro, tá? Independente se você tem conexão, enfim, sempre fica com você. Mas o que eu precisava falar pra vocês, gente, mais especificamente, é a respeito da diferença entre mala M e G, né? Que geralmente todo mundo pergunta, Bru, qual que é a diferença da mala M pra mala G? Calma, a gente tem que ver quais são as medidas dela, né? A gente apelida de mala M e mala G, mas o que vale mesmo é a medida. Então, se pode ou não pode levar dentro do avião, né? Junto com a companhia aérea, é a medida quem vai dizer. Se essa mala aqui, por exemplo, tivesse 95cm de altura, eu não poderia levar. E eu confesso que eu não sei nem se existe, gente, porque as malas, elas são meio padronizadas, né? É uma regra geral. Quase todas as companhias aéreas, incluindo internacionais, têm essa medida, né? Então, geralmente, as maiores malas, elas são exatamente como essa aqui, que tem no máximo 80cm de altura, e aí tem outras medidas pra largura e profundidade, né? Mas, enfim, Bruna, como que eu faço pra saber se eu posso levar a mala que eu tenho em casa? Messa, gente. Ela não pode ultrapassar 158cm lineares. Soma de altura, largura e profundidade. Se tá dentro, você pode levar. Perfeito? Então, deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês dessas malinhas mais de perto, aqui pra vocês verem melhor, e aí a gente finaliza o vídeo. Ó, gente, então mostrando mais de perto pra vocês aqui a minha malinha, tá? A mala grande, gigante, bem que eu coloquei, inclusive, em cima da minha mesa aqui do escritório. Então, a malona grandona. Aqui do lado dela, a gente já vai pra malinha de bordo, né? Que é a minha coral neon. Vocês que escolheram, inclusive, eu selecionei lá no Instagram qual cor de mala de bordo eu ia ter, neon ou branco, e vocês escolheram essa. Então, vocês que decidiram, vocês que decidiram. E aqui do lado a gente tem a malinha M, né? Então, do conjunto, vamos falar assim, essa é a G, essa é a de bordo e essa é a mala M, tá? Então, médiazinha que também pode ser usada como mala despachada. E todas elas vocês podem garantir lá no site da Gladiador. Certo, gente? Então, muito obrigada por terem me acompanhado nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre as malas M e G, tá? Lembrando que vocês podem levar ambas como mala despachada. E claro, gente, não esquece de entrar lá no site da Gladiador. Se você tá procurando a sua malinha de viagem, pode confiar que eu indico de olhos fechados essa marca, tá? É a marca das minhas malas, a única marca das minhas malas, de todas as que eu tenho, tá? Então, vocês podem confiar em comprar. Eles entregam pro Brasil inteiro e existem diversos modelos, gente. Vários modelos e cores diferentes também pra vocês escolherem. Lembrando de comprar a malinha, adicionar ela no carrinho e já vai ter uma opção escrita. Adicionar cupom de desconto. Escreva BRUBENASI5 e aplique o cupom pra você conseguir garantir o teu descontinho. Beleza, gente? Então, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite pra se inscrever no canal e deixar aquele seu super like. E uma ótima viagem pra quem tá viajando nessa semana. A gente se encontra no próximo vídeo do canal. Um beijão, gente. Até mais. Tchau. Tchau.